O Prédio de Minas Gerais E era tão importante aqui que quase sempre, quando se passava por aqui, passava do outro lado da rua. Porque já se sabia que aqui era um centro de recriação e de tortura. Isso aqui representa, de uma certa maneira, uma memória viva do que eu passei. Nota oficial da Presidência da República. Na manhã de hoje, parte da guarnição federal sediada em Minas Gerais, rebelou-se sob o comando dos generais Guedes e Mourão. Inspirada no manifesto lançado pelo governador do Estado, contra a ordem constitucional e os poderes constituídos. Diante dessa situação, o Presidente da República recomendou ao Ministro da Guerra, General Jair Dantas Ribeiro, que fossem imediatamente tomadas as providências necessárias para develar a rebelião. Tendo sido deslocados para Minas Gerais, unidades do primeiro exército. É lamentável que se tenha escolhido como palco, para deflagrar a nova aventura golpista, o Estado de Minas Gerais. 64 Minas, infelizmente, daqui que partiu, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, as iniciativas para o golpe. Foi quem deu o golpe, mas daqui partiu, as iniciativas foram usadas para desencadear o golpe em sua totalidade, na esfera da deposição de João Goulart, na declaração por João Goulart em território nacional da vacância da presidência, que foi um episódio feio da história do parlamento. O regime militar foi a adequação do Estado. Com o mesmo conteúdo, para um novo regime político, para viabilizar um processo de violenta reação política, que em 1968, no trânsito para 69, com o ato 5, adquire a forma de terrorismo de Estado. Toma esse pano de fundo que se desenvolve a luta democrática do povo brasileiro e também a violenta repressão política contra as forças populares, de 64 até a transição conservadora, que termina com a constituinte de 1988. A igreja foi uma das instituições que teve essa ambiguidade muito manifesta. E principalmente aqui em Minas, era uma igreja que ficou muito dividida entre uma ala conservadora. E do outro lado havia um movimento que era dos freis, das congregações, dos conventos. Então ninguém pode esquecer da importância que os dominicanos tiveram. É preciso não se esquecer que um dos mais fortes movimentos de esquerda e contra a ditadura, que foi se radicalizando cada vez mais, a ação popular, nasceu no convento. No dia do golpe, por exemplo, eu sei que o Frei Rosário desceu da serra, furioso, procurando, fazendo contatos e coisas, para resistir. Não vamos deixar as coisas ficarem assim. E voltou desanimado. Voltou desanimado. Não achou nenhuma corrente de apoio. O que mostra que havia um apoio real ao golpe e que era um apoio da classe média, sem dúvida nenhuma. Um ano depois, já houve a primeira reação com a eleição de Israel Pinheiro aqui, que causou um traumatismo. Começa aí os atos institucionais. Cada ato institucional é uma resposta a uma situação política que ameaça o poder dos militares. Eu me envolvi politicamente, por causa da igreja, da doutrina social, eu conheci o que era pobre, classe social, eu não sabia nada disso. Aí eu procurei participar dos movimentos que combatiam isso, a alfabetização de adulto, né, conscientização. E aí teve um golpe de 64. E eu não sabia de nada, não entendia nada, né? Não sabia o que era direita, nem o que era esquerda. Só sei que com o golpe não podia fazer nada. Como é que eu faço para eu atuar? Movimento estudantil. Em 66, as primeiras grandes manifestações no Brasil de estudantes foi justamente aqui em Minas. A preparação do Congresso Nacional da UNE, o 28º Congresso, que foi realizado aqui em Belo Horizonte, justamente pelas condições. Políticas que tinham sido criadas com essa movimentação. Eu me lembro numa passeata que eu estava como uma das lideranças. E a polícia estava atrás de mim para me pegar. E eu subi os 21 andares do edifício a cair, a pé. E atrás de mim os policiais, eles não aguentavam a minha energia. Eu aí dei um chute para trás, bateu no saco de um dos policiais. Ele ficou meio tordoado e eu entrei num consultório de dentista. Tirei a pessoa que estava na cadeira do edifício, sentei lá e fiquei... O Comando Geral dos Trabalhadores chamou no dia do golpe uma greve geral. Mas não foi potente e forte o suficiente para contrarrestar o golpe. Mas em Nova Lima, a greve durou dois dias e foi programada uma manifestação dentro da cidade. Sabendo disso, os órgãos repressivos foram a Nova Lima, cercaram a sede do sindicato e armaram metralhadoras na sede do sindicato e a cidade se viu ocupada por tropas policiais militares. Foi aberto o inquérito policial militar, que arrolou cerca de 170 pessoas. Na sua quase totalidade, operários da mina do Morro Velho. Esse foi o maior processo, o maior IPM realizado no Brasil pelo regime militar. E desses 170 que foram julgados... Na época, quatro anos depois, a maioria já tinha sido falecida em virtude de uma doença profissional contraída no interior da mina chamada silicose. Eles foram defendidos por um jovem que tinha acabado de formar, que é o Tacis Delgado. Quando eu peguei o caso deles aqui na auditoria militar, pra eles a coisa já estava muito amenizada, apesar do risco que escurriu. Porque o que eles tinham sofrido no inquérito, a partir do dia 31 de março, a partir do golpe, do dia do golpe, da noite do golpe, As violências que eles tinham recebido, incríveis, eles já tinham sofrido muito. O julgamento começou às nove horas da manhã, de um dia, que foi o dia todo, a noite toda. O dia todo terminou de noite, do segundo dia. O promotor é linha dura pra caramba, tal de Joaquim Cigão de Faria. Então, aí volta, abre a sessão, vai ler a sentença. Aí o juiz, 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 o juiz. O conselheiro, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz. O reino Unido, o tal, o tio, assim, assim, a tal hora, tal, 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 tal. Resolve. Aí põe. Resolve. Absolver os seguintes relos. Subentendem-se, o quê? Que tem condenado na frente. Isso não, né? Absolver os seguintes relos. E fui lendo o nome dos relos. Tudo, né? Muito bem. Eu, na defesa clara, fui contando. Na medida que ele foi invadido, eu fui contando. Logo o juiz leu o último nome, que estão todos absolvidos. Portanto, é o marco, não só da repressão contra o movimento operário, mas também o marco da própria resistência. No momento que o trabalhador se junta com o outro, se reconhece forte e tenta se organizar, então se estabalha esse conflito. O regime militar fez aliança com os donos das terras e construiu uma narrativa de que o Brasil precisava se desenvolver. E que a agricultura de subsistência, a agricultura que era a base do nosso país, significava um atraso. Então, meu pai foi assassinado e a minha mãe foi baleada também no contexto de criação e fortalecimento de um sindicato de trabalhadores rurais de UNAI. Então, a violência que a minha família sofreu foi uma violência dirigida à organização da luta pelo reconhecimento dos direitos, pelo direito à organização e pelo direito à terra. O meu pai, Júlio Rodrigues de Miranda, ele era parceiro, junto com a minha mãe e outras 12 famílias numa comunidade no município de Bonfinópolis. Morava naquela região desde 1962. Então, ele entra nessa fileira de resistência, de luta pela terra. Porque nunca houve punição exemplar no caso da violência no campo. O caso do meu pai, por exemplo, e da minha mãe, foi um dos poucos casos que nós, movimento social, conseguimos levar o assassino à júri. O assassino foi absolvido. O Estado, no meu ponto de vista, não cumpriu o seu papel de punir um assassino. Então, o crime, a violência no campo, parece um crime que compensa. Minas Gerais teve uma particularidade em relação aos demais Estados na questão da violação dos direitos dos povos indígenas, porque aqui foram instalados dois presídios indígenas. E uma outra instituição repressora que foi a Guarda Rural Indígena. Há uma descaracterização do povo grenac com a instalação desse presídio. Vários indígenas são enviados para cá por desvios de conduta, dizia-se, desde alcoolismo, à prostituição. Então, há um verniz moral no envio desses indígenas. Eles não passavam por nenhum processo de julgamento. Quem decidia o envio eram os próprios chefes de posto indígena. Durante a existência desses dois presídios indígenas, vai ocorrer também a criação da Guarda Rural Indígena, a Grim, e eles são treinados pela polícia militar para fazer o patrulhamento das aldeias indígenas de origem. Em 68, com a institucional nº 5, praticamente consolidou um período de repressão intensa, de censura intensa, de esbulho dos trabalhadores, quer dizer que era roxo salarial, não podia se manifestar, greves era praticamente proibida, mas havia todo um sentimento generalizado da juventude de que era necessário lutar contra a injustiça, lutar contra a falta de liberdade. A memória mais triste que eu tenho desta sala, a coisa que até hoje me fere, viu sangue, foi que o torturador arrancou minha roupa toda, me despiu violentamente, e aí vieram os portê, portou todo o dopes, aí eles iam assistir, era igual o cine grátis. Para mim, é das piores memórias que eu tenho a coisa que mais me mata de raiva. Esta cena é a mais dolorosa que eu conservo até hoje. O capitão Portela veio aqui em Belo Horizonte, ele veio me interrogar aqui nesta sala, com o alicate na mão, apertava meu nariz com o alicate, e eu estava até disposta até falar com ele tudo o que ele quisesse. Depois, daqui, eu fiquei calada, eu não falei mais nada. Aqui é uma sala que foi preparada justamente para que a gente fosse torturada. É uma sala isolada, com paredes bastante espessas, e que, além disso, foram recobertas com cortiça para impedir que gritos fossem ouvidos fora daqui. Eles buscavam cada vez mais ocultar os gritos e as vozes daqueles que resistiam à ditadura. Ah, olha o local onde me colocaram. Foi aqui, debaixo desta escada, onde se guarda vassoura, lata de cera. Eu fui algemada e colocada aqui. Eu não sei por quantas horas, não me lembro, né? Porque numa escuridão e eu trancada aí dentro. Depois, eu vim a saber neste dia veio uma comissão aqui no DOPS, a veriguar, advogados e tal, e eles abriram o DOPS todo para provar que não tinha preso aqui. Ai, se eu soubesse, né? Eu tinha esbaforido, gritado, sapateado aí dentro para alguém disputar. Me levaram para o que a gente chamava o Colégio Militar, mas a companhia de comunicações. Aí torturaram, afogamento, choque elétrico, pancadaria. Tenente Pádua, que era da Polícia Militar, Marcelo e os outros, assim, espancando em geral, quebraram costela, pontapé de todo jeito. E eu algemado no chão. Eles já dominavam a técnica de tortura. Então, batiam exatamente nas esquinas dos ossos e generalizavam. Então, foi espancamento mesmo, basicamente, foi espancamento. Já estava praticamente em estado de coma. Aí eles foram lá, era um tipo uma delegacia, uma coisa assim, continuaram espancando. Aí depois discutiram se era o caso de me levar para o pronto-socorro, que era o antigo Amélia Lins, que era pronto-socorro policial. E aí eles me prenderam e me levaram para um centro de informações da polícia. Eu passei por uma noite de terror, das mais terríveis da minha vida. Me botaram nua com as mãos na parede e dois soldados me batiam com chicote, com cinto, pelo lado da fivela e me arregaçaram às costas. Mais de 20, 30 policiais chegavam, passavam a mão em meu corpo, falavam coisas de baixo calão, me reduzindo a uma situação das mais terríveis. Porque a tortura é o ato mais ignóbil que se tem sobre o ser humano. então te põe numa te testa de todas as maneiras por si. Mas por outro lado te dá uma força muito grande. Eu fico grávida da minha primeira filha, a Maria. Naquele momento que a repressão começa a ficar muito, muito, muito forte, nós fizemos a opção sair de Belo Horizonte por determinação da organização. Ficamos lá em São Paulo a Maria nasceu lá de forma também clandestina. E o que é forma clandestina? Ninguém nasce de forma clandestina, mas ela só foi ter o nome dela registrado como nome Maria seis, sete, oito meses depois. E num determinado momento nós avaliamos que a Maria deveria vir para Belo Horizonte para ficar com a minha mãe. E nesse momento ela não consegue ficar nem quinze dias aqui. Ela desaprende a falar, ela desaprende a andar, ela desaprende a tudo. e aí minha mãe manda ela de volta. E esse momento que eu pego a Maria foi um dos momentos mais fortes da minha vida. Quer dizer, eu pego a menina de volta e ela volta a falar quando ela me abraça. ela tinha um ano e dez meses e eu fui presa em 71 com ela. Eu fui ameaçada de que ela fosse torturada na minha frente e ela foi não torturada fisicamente, mas foi levada para mim num frio de agosto, de julho, num frio paulista, paulistano de julho e tiraram a roupinha dela no nó. Então isso é muito forte. Isso eu considero tortura, mas mais do que isso era a ameaça que eu sofri dela ser morta ou dela ser torturada na minha frente. Acabou chegando lá em Linhares, era uma prisão de presos comuns que eles desocuparam e colocaram ali todos os presos políticos de Minas. As cartas Linhares foram basicamente denúncias de tortura. Das primeiras denúncias já tinha saído a denúncia das chamadas Moças de Minas que foi divulgada no exterior mais ou menos junto com a carta do pessoal da colina. O que é isso? Eles tinham medo de serem descobertos. Até hoje eles escondem a documentação porque têm medo de que essa documentação vá atingir e atingir as suas famílias. Mas a gente não quer de maneira nenhuma nenhum tipo de vingança. Nós queremos esclarecer os fatos para que o povo possa guardar na sua memória fatos que violaram os direitos da pessoa humana. E por isso mesmo a gente quer que não aconteça nunca mais isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto